O deputado Tercílio Turini falou sobre a proposição de uma audiência pública para debater o conjunto de medidas enviado pelo governo do Estado. É importante que esse assunto seja discutido com toda a sociedade. A sociedade precisa saber o teor desse projeto, que isso vai impactar na vida das pessoas, na vida das empresas. Nós queremos que toda a sociedade organizada venha aqui. Com certeza essas entidades vão ser chamadas, vão ser convidadas, além de outras. Nós precisamos dar uma oportunidade que todos os deputados, aqueles que têm interesse, possam participar e também dar oportunidade principalmente para a sociedade debater esse assunto. Você confere essa e outras notícias no site alep.br.gov.br ou então nas redes sociais do Legislativo. Legenda Adriana Zanotto